O Sabor De um beijo com tanto amor Que você deu em mim E nos teus braços Vivi um encanto Que eu nunca imaginava Você me iluminou Quando eu não mais sonhava Oh, no, 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 no Você mostrou O que eu nunca vi E com carinho explicou O que eu nunca entendi Que eu tinha tudo E não tinha nada Amar é o que eu mais precisava A tristeza acabou Agradeço a você Tudo aquilo que faz Antes de te encontrar O mundo não te amou Quero te dizer Teu amor mudou minha vida Amo você demais Te peço por favor Pra me prometer Pra me prometer Que nunca vai ter despedida Vou contar Tenho medo De ficar um segundo Sem ti Você mostrou O que eu nunca vi E com carinho Antes de te encontrar O mundo não tinha cor Quero te encontrar Quero te dizer Teu amor mudou Minha vida Eu não tinha cor, não tinha cor Quero te encontrar Quero te encontrar Te peço por favor Pra me prometer Que nunca vai ter despedida Vou contar Tenho medo Tenho medo Minha vida 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 Minha vida